E atenção, senhoras e senhores, agora aqui no nosso show de bola, vamos mostrar a vinheta do Pet Clicks? Exatamente, roda, isso aí vai dar merda aí, né? É, é o seguinte, né? A gente segue falando do Atlético, mas agora, agora é hora de mais um episódio da série com sucesso aqui no nosso programa. Exatamente, a gente está falando do coelho, pois é, desde o ano passado a gente se fala do jogador, vem, não vem, tem uma maior treta, a torcida inclusive já está na bronca com o cara, mas enfim, né, Robson de Lázaro, ele chegou a um desfecho a essa história toda, né? Bom dia, Adelinha. É Páscoa ou Coelho, vem e não vem nessa Páscoa? Ai, meu Deus, ET, não é coelho, é coelho o nome do cara. Kelly, Mauro, ET, para todo mundo que está em casa curtindo o show de bola, muito bom dia, aquele abraço, boa semana para todo mundo. Olha só, Kelly, é o que a gente espera, mas eu só vou botar fé mesmo quando esse cara chegar aqui no Atlético, ou na Arena, ou no CT do Caju, vestir a camisa e assinar o contrato, porque ô novelinha interminável. O atacante Thomas Coelho, de 21 anos, pertence ao Atlético Tucumã, da Argentina. Jogou emprestado o último ano e meio no Bragantino. Ele já deu declarações dizendo que gostaria de seguir na equipe de Bragança Paulista, que disputou o jogador com o Atlético até o último fim de semana, até sábado, mais ou menos. A informação que vem da Argentina é que o Tucumã finalmente aceitou uma proposta do Furacão, cerca de 2 milhões e meio de dólares, aproximadamente 13 milhões de reais, para que o Coelho se apresente e seja reforço do Atlético. Há jornalistas de Bragança Paulista, o Coelho disse que deixou claro a opinião dele, queria jogar no Bragantino, mas o clube vendeu ele para outro clube, que é o Atlético. Então, a tendência é que ele se apresente essa semana, que faça os exames, quem sabe o Lúcio Gonçalves, auxiliar técnico do Atlético argentino, ídolo do Furacão, não deu uma dura nele, que história é essa de Bragantino, e ele não se encaixa aí para finalmente ser o reforço do Furacão. Então, essa é a tendência, essa é a expectativa de que finalmente essa novela termine. Mas repito, está tudo certo entre os clubes, agora eu só vou acreditar quando o Thomas Coelho chegar aqui em Curitiba e finalmente assinar o contrato que seria de 4 anos com o Furacão. Bom, falando do time principal do Atlético, expectativa toda essa semana na Recopa. Na quarta-feira tem o primeiro jogo com o Palmeiras aqui na Arena, na outra quarta, o segundo jogo no Allianz Parque em São Paulo. Não há venda de ingressos para a torcida atleticana, apenas sócios do clube terão acesso ao estádio, a venda de ingressos avulsos é apenas para a torcida visitante. Inclusive, hoje, desde as 10 da manhã, essa venda está acontecendo, tanto nas bilheterias dos visitantes da Arena aqui nos fundos do estádio, como pela internet. O ingresso inteiro custa R$ 300,00. Então, somente para a torcida visitante, a torcida do Palmeiras, a venda de ingressos para os atleticanos, apenas sócios do clube terão acesso à Arena da Baixada na próxima quarta-feira. Com os decretos da Prefeitura, em virtude da pandemia, a capacidade dos estádios aqui na nossa capital está limitada em 70%. Aqui na Arena, cerca de 30 mil pessoas, aproximadamente, é a expectativa. De casa cheia, dentro dessa capacidade, para o primeiro jogo decisivo da Recopa, valendo mais uma taça continental para o Furacão. É isso, volto com vocês. Boa, Delinha. Beleza. Se viu, o Delinha, ele não acredita no coelho da Páscoa, né? Você acredita aí, Tezinha? No coelho da Páscoa? Até quero perguntar para o Delazer, a pergunta não é minha, não é minha, é do meu amigo Lalao Show, né, que tem o chocolate... Que tem os panetones, né, final de ano. Aliás, tem o chocolate... Esse gosta muito do coelho. Exatamente. Como ele fabrica o chocolate da Lalao Show, ele perguntou, Delazer, o coelho vem na Páscoa ou não? Ha, ha. Acho que ele vai chegar bem antes da Páscoa, viu? ET, vai chegar até antes do Carnaval. Tá tudo certo, mas pode dar tudo errado. Que pena, né? A gente queria o quê? O Atlético fazendo um videozinho dele chegando com ovos de Páscoa. Isso, a marca de patinha, né? A marca das patinhas. É, contribui aí, Atlético, né? A marca das patinhas, esse é bom. Usem vossas criatividades. Ah, meu Deus, tá bom. Valeu, Delinha, obrigada. Depois de tanta palhaçada, coelho da Páscoa, acredita, não acredita?